Fala galera, beleza? Espero que sim! Pessoal, pra quem não me conhece, sou o Duque do canal Aquarismo Consciente, no Instagram e também no YouTube. Hoje eu vim fazer uma visita aqui na loja dos meus amigos, a Turbo Ficha Aquarismo. Galera, tem muita coisa legal, você liga essa bateria aqui, coisa linda, muito peixe colorido. Colorido que eu falo, tem diversas cores, tons de peixes, diversas espécies, tamanhos. Tem King, tem Neon, tem Bandeira, tem Oscar, tem Lipisosteus, tem Polipiterus, tem muita coisa legal. Aqui tem um aquário com os récles, show de bola. E ali eu vou fazer um vídeo só por causa daqueles caras ali, dá uma olhadinha, coisa linda aqueles discos. Eu vou chegar lá, vou chegar mais perto, vou virar a câmera e falar deles, mostrar eles pra vocês. Peixes lindos, beleza? Então, segue aqui, Turbo Ficha Aquarismo no Instagram, também tem página no Facebook. Fica aqui, tô colocando endereço aqui também. Então vou virar aqui a câmera, mostrar pra vocês esses discos que são lindos. Segue aí o vídeo. Galera, agora eu vou virar aqui o celular, vou virar a câmera. Um pouquinho mais escuro já, pedi pra ele apagar ali, tá vendo? A bateria, apagou aqui a luz também do teto. Pra ficar perfeito esse vídeo pra vocês, ver bem os peixes. E é isso aí, sem mais delongas, vou virar aqui a câmera e mostrar pra vocês, tá? É nóis. Então galera, se liga, coisa linda esses peixes, hein? Aqui tem três espécies, pessoal. Tem o Red Almerim, tem do Rio Negro e tem o Guintefé. São três espécies diferentes, tô colocando a foto deles aí pra vocês identificar cada um deles. Mais detalhadamente, mas ó, se liga, coisa linda. Disco selvagens, tá? Disco selvagens. Coisa linda, linda, linda. Dá uma olhada aqui, ó. Eu sou muito fã desse tipo de peixe. Desse tipo de montagem, na verdade. Olha como eles são tranquilos. Olha o nado deles, em cardume, coisa linda, galera. E assim, pessoal, recomendação minha, tá? Sugestão minha. Não é uma regra, mas se for pra ter discos, galera. Um aquário com espaço pra você montar um cardume legal. Pra você ver o movimento deles é mais natural. Dá uma olhada só. Dá uma olhada nisso, coisa linda demais, ó. Deixa no comentário aí, ó, o que vocês acham de discos selvagens? Preferem selvagens? Preferem aqueles híbridos, né, que são os importados, o pessoal diz? Vocês sabiam que tinham também variedades de discos selvagens? A variedade deles, geralmente, é pela região que eles são capturados, tá? Que nem, você vai pegar o Red Yamundá, Red Krupewa, não tem aqui hoje. Eles são mais avermelhados, né? Você pega o Green Tefé, você vê que ele é mais esverdeado. Enfim, tem diversas, diversas cores, diversos tons. E vai depender muito da região que ele é pegado, que ele é pego, né, capturado. Dá uma olhada, coisa linda. A marcação, as estrias. Galera, assim, eu não sou um grande conhecedor de discos, tá? Mas quem conhece, quem conhece, consegue identificar, assim, ó, pelo número de estrias, pela coloração, pelo formato da nadadeira. Pra saber se é macho, se é fêmea. Eu não vou me atrever, porque não é uma coisa que eu domino, então não vou falar besteira. Mas se liga, só tô aqui pra mostrar realmente a beleza desses animais. E quem tiver interesse, quem curtir, cola aqui na TurboFish. Eu vou ver se eu consigo pegar o valor deles. Aí eu deixo aí na legenda, tá? Vou deixar na legenda, não vou pôr no vídeo. Por quê, galera? Quem for ver esse vídeo aqui, daqui 3 meses, daqui 4 meses, provavelmente vai ter um desses peixes aqui mais, tá? Então, eu vou colocar na legenda os valores, porque aí depois eu posso apagar, tá bom? Mas é isso, ó, dá uma olhada, coisa linda. Esse aquário aqui, quanto que eu tenho? Qual a medida do aquário? 3 metros. Esse aquário aqui, galera, é um aquário de 3 metros, tá? Dá uma olhada como eles ficam bonitos, irmão. Se liga, ó. Um cardume pra lá, o outro cardume pra cá. E assim, como eu encostei aqui, né, onde tá mais iluminado, eles vieram pra cá. Mas eles gostam também de um ambiente assim, ó, com uma luz mais tranquila, mais amena, sabe? Sem muita intensidade. Dá uma olhada ali, ó. Como eles ficam mais tranquilos ali, ó. Vou mostrar, temos aqui os mais escondidinhos. Isso é muito legal no comportamento deles. Muito legal mesmo. Companhia pra eles, galera. Cascudos. Dá uma olhada ali, ó. Um cascudinho ali, ó, tá vendo? Tem panaque ali, ó. Dá uma olhada no panaque lá atrás, ó. Colado ali, ó. Fica legal. Só observa se não é um cascudo muito agressivo. Depende de ficar grudando neles, tá? Mas geralmente não vai ter esse problema, tá? Você pode colocar cascudos. Se for aquário for grande, de grande porte. Se for aquário menor, você põe cascudinhos de menor porte. Pepita de ouro, zebra. Enfim, cascudos bem legais, bem tranquilos, tá? Pode pôr coridoras também. Você pode colocar, de repente, um cardume aí de algum tetra, tá? Se por neon, tá? Neon for pequeno, muito provavelmente eles vão predar o neon, tá? Então não aconselho. A não ser que você pegue os discos menores e os neons já grandes, eles acostumem com os neons. Eles não vão identificar os neons como alimento. Pode ser que dê certo, tá? Mas, assim, a chance dele predar o neon pequeno é muito grande, tá, galera? Porque é natureza, né? A natureza é assim que funciona e no aquário não vai ser diferente. Ele vai considerar aquilo um alimento. A alimentação dele, galera, muito fácil. Tanto ração com flocos, tanto ração em chips, em grânulo, aceitam muito bem. No início, talvez ele tenha um pouquinho de resistência por ser selvagem, tá? Mas, é só você adaptar ele, deixar a qualidade de água bem legal, deixar ele um tempinho quietinho no aquário, sem ficar mexendo no aquário. Até ele se adaptar, ele vai pegar ração normalmente, tá? Nesse período, se você quiser oferecer outro alimento, tipo artêmia, por exemplo, pode ser, tá? Ele vai pegar, pra você deixar seu peixe muito magro. Mas, assim, ó. Esses daqui, por exemplo, vocês podem ver aí, ó. A imagem de estudo, né? Eles não estão magrelos, eles estão bem fortinhos já, ó. Então, às vezes a gente pega, assim, uma importação, a gente vê nas lojas, uns discos magros, bem magrinhos, tipo apagados. Você vê que nem um acaso desses, ó. Você vê, ó. Você vê aqui, ó, todos eles, ó. Todos eles estão bem gordinhos, não estão magros. Então, são peixes que já estão bem adaptados, bem resistentes, tá? Já estão aqui na loja, acho que umas duas semanas. Eu esperei, né? Falei com o Fernando aqui, com o Stefano. Eu aguardei um pouco pra fazer. Pra realmente... Eles falaram, pediram pra mim aguardar um pouco pra fazer. Realmente pros peixes se adaptarem, pra ficarem legais, tá vendo? Você vê que eles estão bem marcados, ó. Não estão apagados. Estão bem bonitos. Então, galera, quem curte, quem quer montar um aquário com discos, cola aqui. Cola aqui, aqui tem bastante opção pra vocês. E o preço é sensacional, tá? É, como eu falei anteriormente, o preço tá aí na descrição do vídeo. De cada um deles. Aqui, ó. Um panorama geral do aquário. Aquário de 3 metros. Se eu não me engano, é 3 metros. 50, 50 esse aquário. Meu, tá perfeito. Pra você manter, sugestão minha, tá? Pelo menos um aquário de 1 metro. Aí, pra você manter um cardume de 5 aí. Tá bom? Menos que isso, não dá pra cogitar ter disco, não. Porque é um peixe que é um pouco mais sensível da adaptação. E se ele não tiver espaço pra isso. Se ele não tiver esconderijos, tipo assim, ó. Troncos, galhadas, tá vendo? Os outros ficam mais lá atrás, ó. Se não tiver isso, você provavelmente vai ter problema de adaptação. Ele não vai comer. Você acaba perdendo esse peixe, tá? Então, monta um aquário bem montado. Areia, no fundo, ó. É excelente, tá? Uma excelente opção de substrato. Galhadas, assim. Algumas rochas é o suficiente, tá, galera? E é muito louco. É muito louco. Fechou? Galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Trazendo aqui, ó. Mais uma opção pra vocês. De montagem. Mais uma opção de peixe. E já, lógico. Uma opção pra vocês conseguirem adquirir o de vocês. Que é aqui na loja Turbofish. Tá bom, galera? É isso. Tamo junto. Fiquem com Deus. Olha que coisa linda. Esse cardume nadando junto. É nóis, galera. Tamo junto, hein. Quem não segue lá no Instagram. Corre no Instagram lá. Segue a gente. Quem não segue aqui no YouTube ainda. Galera, se inscreve aí. Pra não perder os próximos vídeos. Comenta o que vocês acharam. Dá sugestão aí. Pô, melhora isso. Melhora aquilo. Tá bom? É nóis, galera. Tamo junto. Fiquem com Deus, hein. Tchau. 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 Tchau.